E aí, olha isso! Que legal! Me ajuda a sacudir pra tirar a poeira. Ai, caramba! O que foi isso? Cara, será que ele tá vivo? Calma. E se for um tapete mágico? Será? Só tem um jeito da gente descobrir. Ele tá se mexendo, não tá? Vamos subir. Ai, cuidado. Cara, que legal! Que viagem! Olha a minha casa! E a escola? E lá? Olha todos os carros nas ruas. Ai, o que foi isso? A gente tá descendo. Tudo que é bom dura pouco. Vamos levar pra casa! Isso! Tá, a gente pode guardar na garagem. Vai que ele volta a funcionar. Isso! Cadê o tapete? Você viu? Cara, ele era lógico mesmo! Eu só quero ver a cara das pessoas quando a gente contar isso. É, eu acho que ninguém vai acreditar, né? Vão achar que a gente tá ficando maluco. Você tem razão. Isso pode ser um segredo só nosso. Só nosso! Tchau, tchau!